Ei, você, faz favor, você tem medo de falar em público? Gostaria de se livrar desse problema? É, vem cá, faz favor, me dê só um minutinho que eu te digo. Primeiro, Salvona, eu sou a Sandra Lani, uma amante da arte de contar histórias. E você pode vencer esse medo por meio da arte de contar histórias. Lá no Instituto Cultural Aletria tem um curso fantástico, começa agora em março, sabe? E você vai trabalhar suas expressões artísticas, você vai trabalhar suas possibilidades profissionais. E assim, você vai ter mais segurança para falar em público. Esperamos por você. Salvona! E assim, você vai ter mais segurança. E assim, você vai ter mais segurança. E assim, você vai ter mais segurança.